Fala galera, eu sou a Haru, e hoje eu estou aqui com o Guilherme Rocker, olha só que show! Antes da gente começar... Deixa eu ir lá aqui no vídeo! Faz assim com o dedo, você sabe fazer assim? Eu sei fazer assim. Ah, isso eu sei também. É que você dançava, né? De o Dalisca. De dança do ventre. Hoje nós vamos fazer uma tag muito louca, que você vai ver... O que nós preferimos, essa é a tag, o que você prefere. O que você prefere, toda hora eu esqueço o nome da tag, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu esqueço o nome da tag. Na verdade, essa tag já é bem famosa, é uma brincadeira que chama Would You Rather, que as vezes eu faço com vocês no VTV. Sim, é bem bacana. E a gente vai escolher entre duas situações super absurdas, qual das opções a gente escolheria. Pra ser sincero, eu não escolheria nenhuma das opções. Mas muitas vezes vai dar vontade de não escolher nada mesmo. E tem pergunta que você quer escolher os dois. E tem pergunta que você não quer escolher nenhuma, porque ambas são horríveis. Exato, mas tem que escolher, então. Primeira pergunta então, mas antes de começar, se inscreve lá no Guilherme Rocker agora, dá aquele seu joinha maroto e ajude na divulgação. Agora não, assiste esse vídeo primeiro, assiste esse vídeo primeiro. E no meu canal vai ter um vídeo também com a Haru, e é isso aí. Demoretes? Primeira pergunta então. Você prefere viver até ter 80 anos, mas ser obeso mórbido? Ou você prefere viver até 50 anos, mas parecer com um super modelo? Até os 50 anos. É, eu também, né? Por que eu vou viver até 80? Eu não preciso. Não, eu não tenho problema. Só que tipo assim, é nada contra, mas é... É porque é mais fácil. Imagina você com 80 anos, obesidade mórbida, sem ter alguém pra te ajudar. Pois é. Não, então... Sem ter alguém pra te ajudar é complicado. Você cai na rua e precisa levantar. Já é. E aí? Ou tipo, não deve dar nem vontade de levantar. E mesmo se você for disposto. Cara, com 80 anos você já tem um monte de problemítias e tal. Você já viu um pé de 80 anos? Cara, eu tenho condromalácia no joelho e eu já fico reclamando o dia inteiro. É tipo, não mexe direito assim. Como é o nome? Condromalácia. Condromalácia? Eu tenho problema no joelho, tipo, com 20 anos e já fico reclamando da vida. Imagina se eu tivesse obesidade mórbida e tá feada. 50 anos tá bom. Eu quero condromalácia, eu gosto de condromalácia. Parece nome de comida, né? É, gostoso. É tipo uma flor exótica, condromalácia. Segunda pergunta então. Você prefere ser obrigado a prestar serviço militar quando tiver 18 anos, aí, aquilo lá que todo mundo faz. Sim. Ou ir pra guerra de verdade. Forçado. Primeiro que se você ir pra guerra de verdade, você vai ter que passar pelo primeiro. Concorda? Ah, é verdade, né? Pode querer dor. A não ser que o cara goste muito de guerra. Não tem aquele ator careca, Bruce Willis. Bruce Willis? Ele queria ir pra guerra. Você acredita? E ele acabou aí? Não, não sei. Não, ele não foi. Ninguém chamou ele. Ninguém chamou ele pra guerra. E todo mundo acha que é mó difícil esse negócio. Eu achava, por exemplo. Você vai lá, o cara, tipo, os soldados lá te malhando e tal. Mas não, na verdade, eu cheguei lá. A sala de espera, o soldado colocou o DVD do Naruto. Ah, eles botaram o DVD. Pensou que eles estavam conversando só do Naruto. Não, o soldado lá falando. Não, é porque o Ninja da Fúria. E não sei o que eu falei. Mas tem Ninja da Fúria. Você é soldado, caramba. Mas... Pô, muito melhor falar de Naruto. E eu não cantei o hino nacional na hora de jurar a bandeira. Eu cantei a música do... Eu conheço o Gullimar? Gullimar? É. Que imita o Michael Jackson indiano. Eita, tem um Michael Jackson indiano legal. Bota pra nós aí que eu não... Ô, louco! Michael Jackson indiano. O que que foi isso? Eu cantei essa música aí na hora do hino. Daí toda vez que o cara percebia, eu falava... Só que ele não podia parar o hino no meio. Foi isso. Ai, cara. Mas, tipo, quanto tempo que demora isso? Ah, demorou umas quatro horas. Ah, então é rapidão. É rapidão. Eu pensei que fosse, tipo, um dia de treinamento. É tipo assim, se você vai passando as outras etapas, Daí você tem que ficar... E outro dia, e outro dia. Eu não cheguei naquela parte que o cara tem que tirar a roupa. Ainda bem. O que eu não queria era chegar nessa parte de tirar a roupa na frente de outro soldado. Não ia me sentir nem um pouco confortável. Que chatão, né? Não, eu não ia fazer isso. Eu ia recusar ao máximo a fazer isso daí. Não, se você falasse que você ou é gay ou tem miopia, reza a lenda que eles não... Não. Só por falar que não é gay? Não, não sei. Eu já ouvi lenda de que isso fosse verdade. Não sei se é. Não ia ver miopia, como ficar pelando. Quem tem miopia toma banho de roupa. Ah, não, não. Porque talvez você não consiga atirar, não sei. Ah, tá. Não, mas eu não faço ideia de tiro, não. Mas é uma boa falar isso daí. Daí nem passa, né? Pra uma ideia é uma boa. Ah, essa é maravilhosa. Olha só. Você prefere cagar arco-íris ou vomitar arco-íris? Vomitar arco-íris. Eu prefiro. Pô, imagina se você cagasse arco-íris. Tipo, aquilo podia ser um motor de propulsão. Não, que horrível. Fazer assim. Não, e vomitar arco-íris, você já jogou metais do Lug? Quando você não tem razão ver, você faz o Lug, faz assim. É igualzinho. Eu prefiro a vomitar arco-íris. Ah, eu gostei dos dois, na verdade. Não, mas eu não queria nenhum. Eu prefiro esse daí. Eu não vou vomitar arco-íris. Muito bem. Próxima pergunta, então. Se você prefere ser mortal num planeta de pessoas imortais ou ser imortal num planeta de mortais? Essa pergunta acho que é óbvio, né? Ser imortal. É, eu prefiro ser imortal num planeta de mortais também. Apesar disso ser muito solitário. Eu acabei pensando... Mas tá sempre nascendo gente nova? Então, sim. Tá sempre nascendo gente nova. Legal, nice. Mas, tipo... Que passa muita coisa também, né? É muita coisa. Não tem como. Ó, imagina um cara famoso aí, tipo assim. Santos Dumont ficou pra história. Mas quem que é fã de Santos Dumont? É verdade, né? Só ficou pra história, só. Ninguém é fã de Santos Dumont. É verdade. Você prefere ser um nerd ou ser um idiota? Um... Um... Ou eu prefiro ser um palhaço. Um palhaço. Um palhaço. Um idiota, né? Eu prefiro ser um idiota, palhaço, do que um nerd. Então, mas aí... É, tipo, a gente... Olha o Tiderica, quanto dinheiro ele ganha. É verdade, né? E olha os nerds ralando lá, trabalhando de analista de sistema lá, trabalhando, ralando, fazendo plantão, um monte de coisa e não ganhando quase nada. Mas e se eu quiser ser um nerd palhaço? Acho que é mais ou menos o que eu tô fazendo nesse canal. É, você faz mais ali é só um dos dois. Então, predominantemente... Então, acho que predominantemente eu seria o palhaço. Ou não? Tipo, só coincide de eu gostar de algumas coisas que são nerds. Sim. Palhaço. 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 Eu prefiro palhaço. Você prefere só usar Windows ou só usar Mac? Então, eu não me dou bem com Mac. Por mais que todo mundo diga que é melhor, quer... Ah, também vai ter três, tá? Mas... Eu também, prefiro o Windows. Eu prefiro o Windows. Tem um monte de galera que vai no Mac assim, não, eu prefiro o Mac, daí... Ah, vamos jogar Counter Strike, vamos jogar... Não pode, não pode, não tem. Não, peraí, deixa eu pegar o Windows aqui, daí joga, daí depois volta pro Mac, não. Prefiro o Mac, Mac não tem vírus, Mac não sei o que, mas toda vez que vai precisar fazer algo específico, tem que ir pro Windows. Pois é. Se tivesse tudo pro Mac, talvez, eu preferiria um Mac. Mas não tem. Então, aí que tá. Só que, tipo, é muito mais caro. Eu não vou conseguir comprar o Mac, tá ligado? Tipo, é muito mais caro. E não dá pra jogar, cara, não dá pra jogar. Como assim, tá ligado? Tem o Steam pro Mac, só que não tem todos os jogos. Não adianta muita coisa, né? Talvez tenha Counter Strike, mas só que não tem todos os jogos. Ó, se tiver, aí a gente pensa melhor. O pessoal fala negócio gráfico lá. O pessoal fala negócio de gráfico lá. É, CorelDraw, Photoshop. O CorelDraw tem o CorelDraw versão antigona só pro Mac, então nem pra gráfico funciona direito. Uhum. Pra edição de vídeo é muito bom. Mas, ainda assim, dá uns pau, ainda é... Ai, socorro. Você prefere ser um nudista? Tipo, você nunca, nunca vai poder usar roupa. Nunca? Nem no frio? Nunca, 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 nunca usar roupa. Nunca. Ah. Ou você não poder tirar totalmente a sua roupa nem pra tomar banho. Nunca. Tomar banho de roupa. Tem que tomar banho de roupa. Caramba. As coisas de biquíni, de bermuda. Eu prefiro nunca tirar roupa. Bom, depende, tipo, se as outras pessoas, se todas as outras pessoas do mundo tivessem que fazer essa escolha também, e aí talvez eu até escolheria, porque tipo, eu não gosto de roupa, assim, né? Pra ser sincera. Você queria ser que nem a Dão e Eva. É, tipo isso mesmo, com folhinha, assim, tá bom. Mas, se eu viesse no Brasil, né? Tipo, aí eu não poderia viajar muito também, porque tem alguns lugares que aí é simplesmente impossível você passar sem roupa. Ah, não, talvez eu, 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 eu não... É, é verdade. Eu acho que eu vou passar o resto da minha vida de roupa, então. De roupa também? De roupa, de roupa. Eu prefiro de roupa. Imagina eu no Big Brother, nem no Big Brother, se eu fosse pro Big Brother, eu ia tomar banho de roupa todos os dias. Eles não tomam banho de roupa? Eu não assisto Big Brother. Não, eles fazem um esquema, ah, puxa aqui, assim, mas sempre vaza alguma coisa, né? Puxa o quê? Puxa a roupa, assim, a correca. Ah, mas tipo, eles tão de biquíni, assim, de roupa de banho. Roupa de banho, ah, ok. Mas eu não ia ficar com roupa de banho, eu ia ficar com roupa mesmo. Uma bermuda, alguma coisa. Nem de roupa de banho eu ia ter coragem de aparecer. Ah, que tá todo mundo olhando, né? É, não ia, mas todo mundo olhando, a pessoa ia tirar print depois. Mas, você não acha que, tipo, só tem graça ver as pessoas peladas porque elas não andam peladas? E se elas andassem peladas, todo mundo ia achar isso normal? Não sei. Sim, tá em Gênesis, Adel e Eva. É, ah lá. Adel e Eva, era normal, todo mundo ia ter Adel, pá, não. Você prefere ser comido por um leão ou por formigas? É que eu acho que... Não... Se você ser comido por formiga, você já precisa estar morto, né? Pô, elas não vão conseguir comer assim. Não, mas imagina a formiga bem devagarzinho assim. Elas conseguem fazer isso? Não, mas imagina se você caiu num negócio violento, que só tem formiga, piscina de formiga. Não tem como você escapar. Você vai estar escapando assim, vai estar um monte de formiga, então... Mas acho que você vai acabar matando muito mais formigas. Não, não tem como. Imagina, é loucado de formiga, uma piscina de formiga. Elas dão aquelas picadinhas assim, mas não sei se... Acho que é pior, formiga, né? Eu acho que o leão te mata rapidão, assim, que acabou. De uma vez. É, demorou. O leão é legal, hein? Tá, se você estivesse numa cirurgia, você ia preferir não sentir dor nenhuma, mas acordar no meio do processo pra ver o que que tá acontecendo. Ou dormir o processo inteiro, mas acordar meio com dor, assim. Eu preferia não ter dor. Eu preferia não ter dor também, né? Mas, tipo, teve um negócio, quando eu fui tirar o siso, eu tirei mais de um, e foi um negócio muito louco, muito doido. Porque é um dente muito maior do que podia estar, e ele ia me deixar surda se eu deixasse ele lá. Sério? Loucão, né? O negócio era louco. Caramba, é raiz desse tamanho, assim. Enorme. Aí tiveram que quebrar o dente em quatro. Só que nisso, eu tava meio, às vezes, assim, aí eu, na hora que ele foi dar aquela pancada pra quebrar o dente, eu acordei. Falei, nossa, cara, que que é isso? E aí eu escutei... Eu senti dor? Não senti dor nenhuma, mas eu escutei aquela broca... Então você já passou por isso? Já passei. Ah, tá. Mas eu escutei aquela broca fazendo... E foi um barulho que, tipo, nos dias seguintes eu acordei, assim, eu tive pesadelo com aquele barulho. Foi horrível, horrível. Não senti dor, não senti nada. Mas eu senti um... Parecia que era dentro da minha cabeça. Bem, mas eu preferia, lógico, não sentir dor. Tá, você prefere ter cabelo azul brilhante ou dentes azuis brilhantes? Cabelo. Cabelo também, mas se eu pudesse, eu podia ser toda azul, assim, não tem problema. Avatar? Avatar. Ó, os avatars são maravilhosos. Ai, sabe aquela Barbie humana, Valéria, Lu, que é nova? Nossa, é doido, né? Ela, antes, na vida passada dela, ela falou que ela era um... Ela falou que ela era um avatar. É, amigo. Ela falou que ela nasceu no planeta de Marte, que até hoje não viram vida, mas se tiver... Não tem vida, mas... Se tiver, é ela. É, ela lá. Ela falou que ela tinha cor toda azul, era comprida, isso aqui. Ela descreveu um avatar. Bom, ok. Se ela tá falando, né, quem sou eu pra... Tá, próxima pergunta, então. Você prefere conseguir ter a voz de qualquer um que você quiser? Tipo, você conseguir imitar pessoas, assim, e as pessoas acreditarem, pra realmente ficar parecido com a voz de outras pessoas? Ou falar qualquer idioma que você quiser? É, eu prefiro falar qualquer idioma. Eu tô muito em dúvida, na verdade. Porque, claro, deve ser muito legal você conseguir falar qualquer idioma que você quiser. E aí, você inclui idiomas imaginários, sei lá, tudo. A voz também é muito legal, né? Cara, a voz é muito legal. Tipo, imagina você ligar pra um... Nossa, você é muito doido. Mas tem gente que consegue isso com treinamento. A língua também, né? É, aí que tá. E depende muito de pra qual lugar você vai também. Tipo, ah, eu quero falar chinês. Tá, eu já quero falar chinês de qualquer jeito. Mas o legal de falar chinês é ir pra China, né? Sim, é verdade. Não, o outro ia ser mais divertido, né? Bem mais divertido. Ia ser engraçado. Fazer a voz de qualquer um. Eu tô na dúvida também. Eu acho que eu vou com a voz também junto, vai? É, eu acho que eu vou com a voz mesmo. Eu ia ligar pra todos os meus amigos do SBT fazer a voz do Silvio Santos. É verdade, né? Isso ia ser muito legal. Isso ia ser engraçado. Você sabe que o Silvio Santos que o pessoal imita hoje é um Silvio Santos estereótipo. Não tem nada a ver com o Silvio Santos. Sim, tem mais nada a ver com o que ele faz, assim, né? Não tem nada a ver. Isso daí era anos atrás, isso daí. Agora não tem nada a ver. Agora eu queria ver um cara que imita o Silvio Santos perfeito. Daí eu queria ver. Oi! O Silvio Santos sem ser histérico, né? É, sem ser histérico. Que é normal. O pessoal dá uma exagerada. Oi! Não é mais assim. Ele nem faz mais isso. Você coloca o programa dele, eu tento ouvir um malware lá no programa dele. Muito difícil. Não consegue, né? Você prefere conseguir controlar máquinas ou conseguir produzir eletricidade? Acho que é do seu corpo, né? Qual você prefere? É, do corpo. Hum! Eu não sei. Controlar máquina e produzir eletricidade. Tudo com o corpo. Acho que não tem nada a ver. Não sei. Eu acho que, tipo, se você falar com máquinas, controlar máquinas, significa que você consegue controlar o funcionamento delas. Sim. Mas, tipo, se você mexe com eletricidade, o máximo que você vai conseguir é queimar essas máquinas. Dá um choque na pessoa, super choque. E dá choque em pessoas. Super choque. Super choque. Nossa, super choque é o maravilhoso. Eu prefiro ser o super choque, pô. É um dos melhores verões da DC, sabia? É, eu gosto. Com certeza. Eu gosto. Agora eu tô muito na dúvida. Porque, a princípio, eu ia escolher falar com máquinas. Porque, por exemplo, sei lá, você tem um problema no teu PC. Aí você fala, pô, e aí, meu amigo, me conta. O que que tá acontecendo, hein? Não, mas isso já tá chegando, já. É, já tá chegando. Uma hora vai chegar lá, né? Vai chegar lá. Hoje, antes era, você chamava o técnico pra formatar o computador. Hoje, você clica ali do lado, formatar, já formata. E já tem comando de voz. Daqui a uns anos vai ter isso daí, tranquilo. É verdade, né? Agora, um humano produzindo eletricidade, já acho mais difícil. Ah, tem uma série que é muito boa, que eu acabei de começar a ver, que chama Westworld. O que você e eu fazemos é tão complicado. Não sei se você vai ver. Não, é muito bom. É mistura do... o melhor dos dois mundos. Tem no Netflix? Não, é da HBO. Mas mistura cowboys e ficção científica. E o negócio é muito louco. Eu joguei um jogo do PlayStation 2 que era cowboy versus samurai. Achei a coisa mais bigada. Como? Apenas como? Você era um samurai no vero Westworld. E você matava cowboy, então... É só isso. Não tem um último... Não, mas era o jogo do PlayStation 2. Como é que você foi parar lá? Não fala. Não fala. É tipo bizarro. É bizarrão, né? É o Samurai Jack, ele não sabe por que ele tá. Nossa, o Samurai Jack é da hora pra caramba. Eu adorava o Samurai Jack. Nossa, eu adoro o Samurai Jack. Mas ele é tão sem propósito, meu. E eu gravei... Eu gravei em VHS o Samurai Jack da SBT. Foi muito legal. É, é muito bom, né? Uma vez que parou de passar o Samurai Jack, eu, pequeno, eu fiquei intrigado. Falei, mano, como que parou de passar o Samurai Jack? Não é possível, né? Não é possível. Daí eu peguei, eu mandei um e-mail pra SBT. Passou uma semana, voltou a passar o Samurai Jack na SBT. Uou! Eu falei, caramba, mano. É o poder. É porque na época também é que a internet tava começando. Então qualquer coisa pra eles era super importante. Não, chegou o e-mail. Não, não, vamos. Vamos passar o Samurai Jack. Hoje em dia chega o e-mail já, deleta, não, eu acho que... Né? A gente fez o abaixo-assinado na comunidade do Orkut e eu mandei o link do abaixo-assinado no Orkut pra eles. É o link da galera fazendo... Pedindo o Samurai Jack. Nossa! Demorou uma semana, passou o Samurai Jack. Eles viram que não deram audiência tirada. Putz. Não, mas é a primeira gerência de comunidade que vocês fizeram lá. Olha só que beleza. É basicamente o meu trabalho na Ubisoft. Ah, é? Uhum. Ah, que legal. Eu vejo o que as pessoas tão achando. Enfim, muito bem. Então, eu concordo, sim, porque as máquinas vão conseguir falar com humanos antes da gente conseguir falar com máquinas, então sendo super choque deve ser muito legal. Não, ao contrário. A gente vai conseguir falar com as máquinas? É, então, mas não é que a gente vai conseguir falar na linguagem das máquinas. As máquinas vão se adaptar pra nossa linguagem que a gente vai entender. Ah, é? Porque é questão de programação, eu acho. Essa é a discussão que o Westworld coloca, né, na verdade. Porque, tipo, nesse mundo, tipo, são umas pessoas super ricas que criam um parque com um tema de Velho Oeste e aí lá dentro tem vários robôs, vários androides. Aí, esses androides, eles têm uns scripts que eles seguem, assim, pra pessoa conseguir brincar lá na história e tal, matar o bandido, ficar com a mocinha, enfim. Só que aí, os androides começam a sair dos scripts e fazer as coisas que eles querem, sabe? Caramba, e é bem feito. É muito bom. É muito bom. É muito bom. É muito bom. Ah! Ok, você prefere não parar de fazer xixi pelo resto da sua vida? Caramba. Toda hora. Tipo, agora eu ia estar mijando. Exatamente. Fraldas full time. É isso. Eu só não sei de onde ia vir essa... Que fralda que é essa? É fralda com aquele tubo. Todo mundo carregando um tubo, assim. Nossa, eu não sei de onde vem essa água, enfim. É. Mas, ou... Talvez ia ser a salvação do planeta isso daí, hein? É verdade isso. E eu vou me tratar. Todo mundo mijando no reservatório e tratando... Olha que beleza! Alguém tem que escolher isso daí. É verdade. Ou você nunca mais parar de chorar pelo resto da sua vida. Água salgada é do mar. Não presta. É, não dá. Caramba. Pô. Nossa. Os dois parecem horríveis. Bem, os dois... Nossa, é muito difícil. Peraí, mijar agora eu não ia estar querendo mijar toda hora. E chorar... Ah, basicamente essa já é a minha vida. Aquela... Nossa, cara. Não ia mudar muito, não, a gente não. Ó, o problema é o seguinte. Tipo assim, agora, se eu estivesse mijando, não ia gostar. Se eu estivesse chorando, até que vai. Só que estraga a maquiagem também. É, estraga a maquiagem. Estraga a maquiagem. E outra. Tipo, se você fica chorando por muito tempo, você começa a inchar. E é horrível. E eu já... Tipo, eu tenho uma alergia a sal, assim, maquiagem que tem, então, etc. Fica... É, então. Ficam umas pintinhas, assim, tipo, saem umas sardinhas. É terrível. Sai sardinha, peixe. É, cara. Eu estremo, assim, faz que nem cravo. Nossa. Você escolheria qual? Então, eu acho que... Eita, é que não tem nem um espacinho ali de parar de fazer xixi, né? Não dá pra parar, né? Que triste. Eu acho que rolaria a gente ter umas mochilas, assim, tipo... Já viu aquele... Não. Já viu aquele bonezinho? Sim, sim. Que tem umas garrafas, assim, do lado. Então, aí a gente podia fazer uns galõezões, assim, atrás. Não, ia parecer doente. Imagina. Ah, mas aí... Fazer o quê? Não, não sei. Ia ter mó cheirão também, né? Eu ia escolher o choro, é. É, o choro, o choro. Eu ia escolher o choro. Imagina o cheiro de banheiro de rodoviária. Nossa, todo mundo com a mochilinha. Não. Não, é horrível. Agora, sobre... Nossa, isso é bom. A respeito de bananas e de sugestividade também. Olha só, que beleza. Você preferiria manter contato visual com uma pessoa enquanto come uma banana? Que é um negócio, assim, super... Já fez isso? Não. Ou você preferiria, tipo, mexer a sua cabeça em direção à banana. Ai, meu Deus. Que verdade. Tipo, você não precisa olhar pra ninguém, mas... Não, querendo ou não, você vai ter que fazer isso comendo a banana. É, é verdade. Só que eu acho que o jeito que tá escrito ali não é morder na banana. É, não. E ali não diz que tem alguém olhando. Você pode fazer isso sozinho. Ah, tá. É. Entendi. Nossa, é muito bizarro, né? É, verdade. O outro não tem ninguém olhando. Mas é, ter outra pessoa olhando é engraçado, assim. E eu acho que eu só preferiria, tipo, mexer a cabeça na banana. Porque, tipo, se você olha pra outra pessoa, fica muito sujitivo. Mesmo que a pessoa seja sua amiga, assim, vai ficar estranhão. Não sei. Se bem que, tipo, dependendo da amizade que você tem com a pessoa, é só engraçado. Ha, ha, acabou e bora comer. Eu não sei se seria constrangedor de nenhum dos jeitos. Caramba, eu tô muito na dúvida. Eu não queria nenhum. É, tipo, eu não posso cortar a banana num prato e comer... Nossa, é. Ai, caramba. Eu acho que eu ia manter contato visual comendo uma banana normal. É, mas é, não é. É, eu comer a banana... Assim. Isso. I will find you. And I will kill you. Muito bem, então. Eu não sei, mas acho que é... Eu ia comer a banana com contato visual. Não ia ter esse problema, não. Demorou. Tá, você preferiria ser o Nyan Cat. Se você não lembra do Nyan Cat. Ou você preferiria ter a habilidade de fazer qualquer cara de qualquer meme que você quiser infinitamente. Com certeza fazer cara de qualquer meme. Sim, cara. Imagina você fazer a cara da Guara Maria. Nossa, fazer... Sei lá. Tem aqueles memes lá do troll face, os bagulho. Imagina você fazer a cara daqui dali. Ia ser muito engraçado. Ia ser muito legal. A situação que passa na sua vida, você faz de uma cara da queda ali. O outro não, o outro é só um negocinho. Sim. É legal, mas é só um negócio, é enjoar, né? Pois é. Não, e a gente, tipo, a gente já faz isso de vez em quando. Eu lembro que sem quererzão, assim, quando tava na moda o troll face eu fazia, tipo... Sim. Mas imagina ser perfeito. Ser perfeito. Um meme perfeito. Nossa, bizarrão, hein? Nossa, bizarro. Bizarro. Muito bem, então, pessoal. Essa foi a nossa tag maravilhosa de o que você preferiria. Isso aí é muito bom, né? Isso que é legal. Eu tava pensando em raspar o cabelo esses dias, mas... Raspar? É. Eu tava pensando em raspar, mas aí eu desisti. Ah, com a máquina. Eu tenho a máquina. Raspar zero? Não, eu já fiz isso algumas vezes. É bem limitador. Não, mas raspar o cabelo inteiro? Ah, não. Não foi isso, não. É, mas eu fiquei com dó. Não foi isso, não. Então, melhor não. Mas quando uma pessoa tá pensando, ela faz alguma coisa. É. Nem pense. Então, tá bom. Vamos jogar o cabelinho. Vamos jogar o cabelinho. Ah, 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 ah. Muito bem, então, pessoal. Essa foi a nossa tag de o que você preferiria, entre duas opções muito bizarras e absurdas, entre várias situações diferentes. E é isso aí. Não esquece de deixar o seu like aqui. Compartilhar para todos os amigos. Eu quero aprender a fazer isso. Eu acho que eu consigo fazer, mas é bem lentinho, assim. Você consegue, ó. Você consegue. Consigo. Ó, meu, é meio mole. Aqui vai até. Caramba. Não, isso eu não consigo. Não, não consigo não Caramba, tem que ir para a Olimpíada de Gamer É, ali ó Ela pode ir para a Olimpíada de Gamer No Shift assim, só tipo Correndo no Shift Oh, louco Muito bem, então se inscreva também no canal do Guilherme Rocker Aqui do ladinho, olha só Vai lá, se inscreve que tem muita coisa Louca e bacaninha para você E vai ter vídeo comigo também Então fica ligado, um beijão Para todos vocês E até o nosso próximo vídeo Não esquece de se inscrever no canal do Megal também Que está aqui embaixo, beijão para todos